Olá! Tudo bom? A gente trouxe uma receita maravilhosa, super perfumada para você fazer aí na sua casa. É um bolinho que a gente faz na mão mesmo, ele não tem farinha de trigo, não tem glúten, não tem leite de vaca, não tem manteiga e não tem açúcar. Ele tem uma mistura de ingredientes, de temperinhos, especiarias maravilhosas, que dão um sabor incrível. A sua casa vai ficar super perfumada e com várias propriedades benéficas para a gente. Fica aí até o final, porque é muito fácil de fazer, a família inteira vai adorar, você não vai querer perder. Se você adora receita fácil, barata, saudável, você vai amar o canal, então se inscreve, ativa o sininho. Aqui tem vídeo novo todos os dias, você não vai querer perder. Dá um pulinho lá no Instagram, me segue lá também. Não tem como se confundir ao mesmo nome do canal, barra nutricionista, Patrícia Leite, sempre com outras dicas diferentes para você. Vamos começar nessa receita. O primeiro ingrediente que eu tenho aqui é aveia moída, porque eu peguei aveia mesmo, o mesmo floco de aveia, e bati no liquidificador para ela ficar assim. Dá para ver que até... Não sei se aqui dá para vocês verem. Pode ser que ainda tenha uns pedacinhos, está vendo, de aveia, não tem problema nenhum. Lembrando para você que a aveia tem mais fibra que a farinha de trigo, naturalmente ela não tem glúten, tem mais proteína, tem beta-glucana, que ajuda a diminuir o colesterol, então tudo bom. A quantidade, os ingredientes, a informação nutricional, como sempre estão aqui embaixo na descrição. Eu só vou pegar um pouquinho dessa aveia aqui e vou separar, você já vai entender por que depois. A essa aveia aqui eu vou misturar então os ovos, deixa eu mudar aqui. E eu tenho vídeo aqui no canal falando também o que acontece se você comer ovos todos os dias, quais são os benefícios dos ovos, será que o ovo aumenta o colesterol? Então, vamos começar misturando isso aqui. Vou acrescentar aqui já o óleo de coco, que é a minha opção de gordura para essa receita, para ele começar a misturar tudo aqui também. Então, aos pouquinhos a gente vai envolvendo tudo aqui. Vou acrescentar já a essência de baunilha, que eu te falei que é um bolo de especiarias, não é? Normalmente, uma amiga minha que é indiana me passou essa receita, e é uma receita da família dela, e normalmente lá eles compram a vagem da baunilha e cortam para usar as sementes. Só que é muito mais caro, não é, gente? Então, se você conseguir uma essência de baunilha de boa qualidade, você vai conseguir esse mesmo perfume da baunilha. Então, deixa eu misturar aqui com a espátula. Lembrando que a baunilha naturalmente já puxa um docinho, não é? Sem ter necessariamente que colocar muito açúcar ou adoçante. Vou pingar um pouquinho do leite. Esse leite que eu estou usando, por acaso, também é leite de aveia. Eu peguei a aveia mesmo e fiz em casa. Eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando como fazer, e aí se você quiser fazer em casa também, você pode assistir e fazer lá. Se você quiser usar qualquer outro tipo de leite, até leite desnatado, de vaca, pode ser... Vai funcionar também igual. Se quiser usar leite de amêndoas, leite de amendoim, eu também tenho a receita aqui no canal. Eu tenho uma playlist inteira de leites vegetais e vou deixar aqui embaixo para você. Eu optei por usar nessa receita aqui o xilitol, que é um adoçante que é estável a forno e fogão. Então a gente usa ele, como ele é um adoçante culinário, a gente usa na mesma proporção que a gente usaria o açúcar, porque essa receita da minha amiga era com açúcar, não é, gente? Mas eu falei, ah, não, vou fazer ela com adoçante, porque ele diminui um pouco a quantidade de carboidrato, porque, na verdade, a aveia já tem uma quantidade mais significativa, não é? Então, se a gente puder diminuir, a gente vai melhorar essa proporção. Então, vou pingando aqui mais um pouquinho desse leite de aveia, até formar esse nosso ponto que a gente quer. Vamos misturando aos poucos aqui. Agora, se você quiser usar o adoçante culinário, você pode usar... Qualquer adoçante culinário, qualquer adoçante que seja estável a forno e fogão, você pode usar. É só você ver no rótulo, não é? Então não dá para você pegar aqueles pacotinhos de adoçante e fazer receita, porque ele não é estável a forno e fogão e não vai fazer bem para a sua saúde. Agora, se você quiser fazer com açúcar mascavo ou demerara, que era até, inclusive, o açúcar da receita original, você pode. Mas aí, lembra que eles vão acrescentar mais caloria, mais carboidrato, e aí, se isso estiver dentro da sua proposta e da sua filosofia, não tem problema nenhum. Eu tenho uma playlist aqui, onde eu falo de diferentes tipos de açúcar e adoçante, vou deixar aqui embaixo para você também. Vou acrescentar aqui agora as tais de especiarias, já botei lá a baunilha antes. A próxima que eu vou colocar é a canela, que ajuda a sensibilizar a insulina. Estou colocando aqui a noz moscada, que ajuda a acalmar, a dar uma, não é, diminuída no estresse. E estou colocando aqui também o cardamomo. Eu sei que o cardamomo é um pouco mais difícil da gente encontrar no Brasil. E vou botar mais um pouquinho do leite de aveia para misturar aqui, mas o cardamomo é super interessante, porque ele tem muitos antioxidantes, naturalmente, e ele ajuda, inclusive, a diminuir a pressão arterial. Então é muito interessante, não é, ajudar na parte digestiva. Tenho vídeo aqui falando até mais sobre ele, tenho vídeo falando sobre a canela, tenho vídeo falando sobre a noz moscada, eu vou deixar todos eles aqui embaixo na descrição para você. Vamos misturando aqui. Você lembra que, no começo, eu tinha separado um pouco da farinha de aveia, que eu falei para você que eu ia mostrar depois? Porque eu tenho aqui um pouco de passas, e aí eu vou dar só uma misturadinha assim, olha, para tentar encobrir um pouco, porque eu vou misturar, e eu gostaria que essas passas não ficassem todas no fundo. Então, a gente, normalmente, mistura um pouquinho assim na própria farinha, no caso, a farinha de aveia, para ela ficar meio que no meio do bolo, assim, então você faz isso aí também. Lembrando que, ah, Patrícia, as passas têm muito carboidrato, mas a quantidade que eu estou usando aqui não é uma quantidade exagerada, e mais uma vez, vai ficar aqui embaixo na descrição toda essa informação nutricional. Eu vou colocar aqui o fermento de bolo, e mais um pouco desse nosso leite. A quantidade do leite, de tudo, não é? Da aveia, está aqui embaixo na descrição para você, como sempre. Olha, para vocês verem aí na casa de vocês, eu adoro sempre mostrar a consistência da massa, não é? Para vocês reproduzirem aí. E, olha, vamos colocar aqui, então, na minha forma. Eu gosto dessa forma aqui, de furo no meio, porque o bolo fica bem bonitão, mas se você só tiver da outra, não tem problema, é assim, antiaderente, mas eu gosto sempre de untar, untei com óleo de coco. Então, vamos colocar a massa aqui, quando você fizer essa delícia, você me marca lá no Instagram, que eu vou adorar ver como ficou a sua. E agora, a gente, eu vou raspar o resto aqui, a gente vai levar no forno. Deixa eu virar para cá, que eu sempre gosto de botar aqui, para vocês verem, mas não tem jeito, só tenho mais jeito com a mão mesmo do outro lado. Vou levar no forno a 180 graus e, na volta, eu te falo quanto tempo levou, está? A gente corta um pedaço aqui. Espera aí que eu já volto. Olha, gente, foram 40 minutos para ele assar a 180 graus. Pode ser que na sua casa leve um pouquinho mais ou um pouquinho menos, aí você faz o teste do palito, está? Para ver se ficou bem assadinho. Vamos cortar um pedaço para vocês verem por dentro como é que ele ficou, vem comigo. Ó, vamos cortar um pedacinho aqui desse nosso bolo, agora, de especiaria. Gente, o cheirinho está incrível, faz aí na sua casa que você vai amar, com certeza. Vou cortar um pedaço bem grande para vocês verem por dentro como é que ele ficou. Olha como ele está fofinho, gente. Vou te mostrar agora um pedaço dele aqui, olha. Hum, gente, como ele está fofinho, olha isso. As passas estão aqui, olha, é um cheirinho de especiarias. Faz na sua casa que você vai amar. Me conta, então, se você vai colocar passas ou não e quais especiarias você tem aí que você colocaria no seu bolo. Eu vou adorar ver o seu comentário, dá uma curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilha com quem gosta, com quem precisa, com quem é alérgico, não é? E quer receitas diferentes e um jantam pliaça com a gente do bem, que é esse que eu mais quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau. E, óbvio, não é, gente? Não dá para resistir com esse cheirinho, com um cafezinho. Hum... Hum... Hum...